Mas agora, fala Arthur. Fala galera, beleza? Eu sou o Arthur do canal Mamãe Falei. E um assunto que tá em pauta agora é a volta da reforma da Previdência, né? Na verdade, a mini-reforma. O que infelizmente é, na verdade, você ter uma casa com uma goteira, em vez de você consertar o telhado, você troca o balde por um maior. Isso é que é, infelizmente, a mini-reforma da Previdência que o governo quer emplacar. Polêmicas à parte, há um ano e meio atrás, mais ou menos, quando esse assunto veio à tona, eu fui às ruas e fiquei surpreso como as pessoas acabam entendendo que a Previdência tem um problema sim e que a solução para esse problema acaba sendo um pouco mais liberal e com menos interferência do Estado nas nossas vidas. Dá uma olhada. Se você gostar, tem mais vídeos como esse no canal do YouTube Mamãe Falei. Tem no Facebook também. Um abraço e vamos questionar tudo. Quem gasta melhor o seu dinheiro, você ou o governo? Eu. Você mesmo? Sim. E ela, quando ela trabalhar, quem é que vai gastar melhor o dinheiro dela? Ela ou o governo? Com certeza é ela. Sabia que pelo regime de repartição hoje da Previdência, a sua filha, quando ela for uma adulta, ela vai ter que trabalhar fevereiro, março e abril só para sustentar a sua e a minha aposentadoria. Você não acha que isso é um tipo de escravidão? É errado. A nossa geração paga pela passada e a geração futura, que são eles, paga pela nossa. Você acha que isso é ou não é um tipo de escravidão? Um ciclo de escravidão? Eu acho que hoje a gente vive esse escravidão e ela também vai viver. Por exemplo, hoje a gente trabalha para sustentar o longo da Previdência e ela vai ter que trabalhar muito mais para sustentar esse longo que vai estar muito maior. Você não acha que isso é um tipo de escravidão? É, com a Previdência não é pública, sim. O escravidão é um pouco forte e tem um ranço de racismo, mas é injusto. Mas é injusto. É injusto. Você acha que as pessoas deveriam ter mais liberdade para fazer a sua Previdência do jeito que quiser? Do jeito que quiser. Se quiser pública, é pública. Se quiser privada, é privada. E se não quiser, também tudo bem. Isso aí.